Música Minha saudação fraterna a você querido devoto, devota da Senhora Aparecida, esse é o momento da Via Sacra, juntos nós queremos nos colocar no caminho de Cristo, aprendendo dele a entrega e a doação total. Irmão, um momento de reflexão, de oração e você pode participar conosco por meio do canal no YouTube do Santuário Nacional e pelo aplicativo Aparecida. Algumas pessoas já deixaram aqui para nós as suas intenções, eu vou ler a Geirda Alves. Do nascimento ela pede orações pela alma de Lélio Leandro, Edmeia Martinho, Alberto e pela Carmen Lúcia. A Maria Eunice também participou conosco e pede a proteção e o livramento de toda a sua família. A Maria pede orações por todos os desabrigados pelas famílias dos que partiram em Petrópolis. A Ildésia Rodrigues pede orações pela saúde de Lourdes Peralva. E a Gorete Albuquerque pede também a cura de Carlos Alberto e a proteção de toda a sua família e a sua casa. Então nós colocamos aqui aos pés de Jesus essas orações. Também deixe o seu pedido, traga, coloque neste momento que está no seu coração, o seu pedido, o seu agradecimento, porque é o momento para isso. Vamos juntos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amorosíssimo Jesus, prostrado humildemente aos vossos pés santíssimos, peço-vos com todo o coração perdão dos meus pecados, os quais eu choro e detesto. Especialmente por serem uma ofensa a vossa infinita bondade. Proponho-me querer antes morrer que vos ofender. Ao invés, declaro querer vos amar sobre todas as coisas até a morte. Em compensação por tantos débitos por mim contraídos com a vossa divina justiça, ofereço-vos este breve exercício da Via Cruces, em união com aquela viagem dolorosa que vós fizestes ao Calvário por mim, indigníssimo pecador. Aceitai, ó Senhor, esta pequena oferta e dai-me a graça de ganhar todas as santas indulgências concedidas pelos vossos vigários, os sumos pontífices, segundo a intenção dos quais ora pretendo rezar, também para sufragar com elas as pobres almas do purgatório. Depois de lhes ter aplicado uma indulgência plenária, aplico-a também por mim. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Considera-se nesta primeira estação a admirável submissão do inocente Jesus no receber do iníquo Pilatos a injustiça sentença de morte, para que os pecadores recebessem a vida e assim fossem libertos da eterna condenação. Adoro, meu Jesus, aquela divina paciência com a qual do iníquo tribunal de Pilatos recebestes a injustíssima sentença de morte. E pelos méritos de tão bela virtude, peço-vos que apagueis aquela justíssima sentença de eterna morte, que tantas vezes me mereceram os meus pecados, e que me chameis no dia final entre os vossos eleitos no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amor recrucificado, teu Jesus é condenado Por teus crimes, pecador Por teus crimes, pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Segunda estação, Jesus carrega a cruz Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo Considere-se nesta segunda estação A resignação de Jesus Cristo Ao sotopor os seus ombros A cruz, a fim de nos animar a caminhar atrás de si Pela via da mortificação e da penitência Bendigo, meu Jesus, a imensa caridade com a qual Por amor a mim Recebeste sobre vossos ombros feridos A pesadíssima cruz E vos peço dar-me a graça de pacientemente Levar pela espinhosa estrada do mundo A cruz das minhas labutas Sem separar-me jamais da vossa santíssima vontade Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia de nós Com a cruz é carregado E do peso acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós os adoramos, Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remixes o mundo Considera-se nesta terceira estação Com o nosso bendíssimo Senhor Oprimido pelo peso da cruz E pelos golpes dos malfeitores Cai por terra a fim de nos obter a graça De não cairmos jamais em pecado Beijo, meu Jesus Beijo, meu Jesus Com todo afeto Aquele terreno Que vós ensopastes do vosso sangue Na dolorosa queda Que sofrestes sob a cruz Pelos méritos Daquela acerbíssima pena Que então sofrestes Peço-vos Que não permitais jamais Que eu caia Da vossa graça E no caso De eu me encontrar Caído Ressurja logo Com uma contrição Sincera Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós Amor recrucificado Teu Jesus É condenado Por teus crimes Pecador Por teus crimes Pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Quarta estação Jesus se encontra Com sua mãe Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Considera-se Nesta quarta estação A inefável dor Que experimentaram Reciprocamente Jesus Cristo E a sua Santíssima mãe Ao se encontrarem No caminho do Calvário Afim de obterem Para nós A graça De fugirmos Com toda a cautela De todos os Encontros Perigosos Ó pudesse Também eu Ó meu Jesus Consumir-me Em pranto Por compaixão Diante De vossos Tormentos Neste momento Peço-vos Ó Jesus Pelas agonias De vossa mãe E a vós Também peço Ó Maria Pelas dores Do vosso filho Que me comovais O coração E façais Que chorando Até a morte Possa ter Eu a bela sorte De encontrar-vos E gozar Convosco Para sempre Na beatitude Do paraíso Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Teu Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia de nós De Maria lacrimosa No encontro lastimosa Veia viva a compaixão Veia viva a compaixão Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Quinta estação Simão Cirineu ajuda Jesus A carregar a cruz Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Considera-se nesta Quinta estação Como Jesus Cristo Permite ser ajudado Pelo Cirineu A carregar a cruz Afim de ensinar A nós todos A não nos avergonharmos Jamais De levar junto com ele A cruz misteriosa Da pobreza Das doenças Das perseguições E das desgraças Confundo-me, meu Jesus Ao refletir sobre A repugnância mostrada Pelo Cirineu E vos ajudar A levar a cruz E vos peço Humildemente Perdão Pela pouca Ressignação Com a qual Eu mesmo Levei até agora A mística cruz Dos sofrimentos Ó que eu não me abata Jamais Jamais Com qualquer labuta Que eu tenha De enfrentar E que eu Reponha sempre Minha delícia No viver E morrer Crucificado Para todos Os gostos Do mundo Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós No caminho No caminho Do Calvário O auxílio É necessário Não lhe nega O Sirineu Não lhe nega O Sirineu Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Sexta estação Verônica Enxuga o rosto De Jesus Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Considera-se Nesta sexta estação Como Jesus Cristo Deixou impressa A imagem do seu rosto No pano da Verônica Que avançou Entre a multidão Afim de enxugá-lo E com isso Nos ensina O dever De desprezar Todos os desrespeitos Humanos Se queremos ter O seu retrato Esculpido No nosso coração Admiro Meu Jesus A generosa Piedade Da Verônica Ao avançar Sem temor Entre a multidão Insolente Para enxugar-vos A face Toda gotejante De suor De sangue E pelos méritos Desta tão bela Coragem Peço-vos Que me deis Força Para vencer Todo o respeito Humano E para sempre Mais avançar No vosso amor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós O seu rosto Ensanguentado O Verônica Enxugado Contemplemos Com amor Contemplemos Com amor Pela virgem dolorosa Nossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Sétima estação Jesus cai Pela segunda vez Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bem dizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Considera-se Nesta sétima estação Como Jesus Cristo Cai pela segunda vez Sob o peso Da sua cruz Para nos obter A força De não recairmos Nunca em pecado Ó Não me permitais Ó meu Jesus Que com novos pecados Eu vos renove As penas Atrocíssimas E as horrendas Fadigas Por vós Sofridas Na segunda queda A vossa paixão Seja sempre Na minha mente E no meu coração Afim de evitá-los Com todo o desejo De renovação E de me corresponder Ao vosso amor Com uma fidelidade Inalterável No vosso santo serviço Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia de nós Outra vez Desfalecido Pelas dores Abatido Cai em terra Ao Salvador Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Oitava estação Jesus consola as mulheres De Jerusalém Nós vos adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remixes o mundo Considera-se Nesta oitava estação Como Jesus Cristo Ensinou as mulheres Piedosas A chorar por si mesmas Em vez de chorar Por ele Afim de nos ensinar A chorar Antes de qualquer coisa Os nossos pecados Que foram a causa De todos os seus sofrimentos É verdade Ó meu adorável Jesus Que eu tenho mais motivos Para chorar os meus pecados Que os vossos tormentos Mas se os meus pecados Foram a causa De todas as vossas penas É então meu dever E que eu chore Por compaixão Das vossas dores E por dor Dos meus pecados Conceda-me pois O dom das lágrimas Afim de que eu chore Frutuosamente Até a morte Para que eu não tenha De chorar Depois Inutilmente Toda a eternidade No inferno Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós Das mulheres Piedosas De Sião Filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Pela Virgem Indolorosa Vossa Mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Música Música Nona estação Jesus cai Pela terceira vez Nós Os adoramos Senhor Jesus E os bendizemos Porque pela Vossa Santa Cruz Remixes o mundo Considera-se Nesta Nona estação Como Jesus Cristo Como reflexo Da inutilidade Da sua paixão A respeito De muitos Sente-se oprimir De modo a cair Pela terceira vez Sob a cruz Afim de nos ensinar Que o maior Desgosto Que nós podemos Provocar É o de abusar Dos seus benefícios E das suas graças Não permitais Ó Senhor Que eu esteja No número Daqueles Que caminham Num caminho Contrário Aos vossos exemplos Tornam inúteis Tornam inúteis Para si próprios A vossa paixão E a vossa Morte Sustentai-me Com a vossa Graça Afim de que Merecendo estar Com os eleitos A vossa direita No dia do juízo Seja com eles Seja com eles Introduzido Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós Cai terceira Vez prostrado Pelo peso Redobrado Dos pecados E da cruz Dos pecados E da cruz Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Décima estação Jesus é despido De suas vestes Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Considera-se Nesta décima estação O rubor Experimentado Por Jesus Cristo Ao ser despido Diante de todos Afim de Espiar as nossas Vaidades E as nossas Imodéstias Depois Amargou O féu Para Descontar Os débitos Por nós Contraídos Por tantas Golodices Ó por aquele Santo rubor Que vos subiu Ó meu Jesus Ao ser publicamente Despido Das vossas vestes Concedei-me a graça De despir-me De todos os hábitos Pecaminosos E de desprezar Corajosamente Os boatos Dos libertinos E todos os preconceitos Do mundo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós De suas vestes Despojado Por algoz Maltratado Eu vos vejo Meu Jesus Eu vos vejo Meu Jesus Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Considera-se Nesta décima primeira estação A dolorosa Carnificina Suportada Por Jesus Cristo Ao ser estendido E pregado Sobre a cruz Afim de descontar A pena dos pecados Que nós cometemos Com todos os sentimentos Do nosso corpo Fico horrorizado Meu Jesus Ao pensar na bárbara E desumana atrocidade De vos pregar Com tão impiedosos Golpes sobre a cruz E pelos méritos Daqueles espasmos Que provastes Em tão horrenda Carnificina Peço-vos Que me deis O espírito Para crucificar Com a mortificação Os meus sentidos Afim de que não Possam nunca Se rebelar Contra a vossa Santíssima lei Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia de nós Sois por mim Na cruz pregado Insultado Blasfemado Com cegueira E com furor Com cegueira E com furor Pela virgem dolorosa Nossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Décima segunda estação Jesus morre na cruz Façamos um breve instante de silêncio Colocando nossa vida Na vida de Deus E percebendo a beleza da redenção De um Deus Que se entrega Em favor de cada um de nós Nós os adoramos Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Considera-se nessa décima segunda estação Como Jesus Cristo Depois de três horas De penosíssima agonia Morreu em meio A dois ladrões Sobre a cruz Afim de dar a vida A todo mundo E de tornar doce A nossa morte Uma vez que A vossa morte Ó meu Jesus Se conturbaram Os céus E a terra Daime Peço-vos Uma contrição Vivíssima Das minhas culpas Para que não apareça Mais insensível Das mesmas coisas Insensatas Mas ao invés Com um coração Despedaçado Pela dor Eu chore Continuamente A vossa paixão E morte Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Ó nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia de nós Por meus crimes Padecestes Meu Jesus Por mim morrestes Ó quão grande é minha dor Ó quão grande é minha dor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Décima terceira estação Jesus é descido da cruz Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Considera-se nesta Décima terceira estação A acervíssima dor de Maria Ao ver entre seus braços O ensanguentado cadáver De seu filho Ó salvaguardem Ó nos renovar Tão grande tormento A virgem com os nossos pecados Os quais são uma nova Crucifixão de Jesus Cristo Orai conosco A grande virgem Já que o excesso Das minhas falhas Deram a morte Aquele que era imortal Eu me dou por isso O quanto posso E decido sofrer Qualquer pena Antes de renovar Com a minha morte A crucifixão Do vosso filho Vós porém Ó Maria Que bem sabeis Quanto eu sou frágil E inconstante Obtende-me a força De ser sempre fiel A tão necessário propósito Pai nosso que estás no céu Certificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia de nós Música 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 Do madeiro Vos tiraram E a mãe Vos entregaram Com que dor E compaixão Com que dor E compaixão Pela virgem dolorosa Vossa mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Música Décima quarta estação Jesus é colocado No sepulcro Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bem dizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Considera-se Nesta última estação A devoção A devoção de João De José De Arimateia De Nicodemos E das outras Piedosas mulheres Ao dar Digna sepultura A Jesus Cristo Ó Reavivemos A fé E tenhamos Com relação A ele Os mesmos Sentimentos De tristeza Quando na sagrada Comunhão Ele vier Se depositar No nosso Pobre coração Para cavar-me Do sepulcro Dos meus pecados Vós quisestes Descer a tumba Ó Meu Jesus Agradeço-vos O quanto posso Por um benefício Assim tão nobre E vos peço De completar A vossa obra Ao fazer Com que Vivendo Continuamente Na vossa graça Eu mereça Viver Convosco Eternamente Na glória Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa Vontade Assim na terra Como no céu O nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na Hora de nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós No sepulcro Vos deixaram Vos deixaram Sepultado Vos choraram Magoado Coração Magoado Coração Pela virgem dolorosa Vossa 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 Mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Décima quinta estação Jesus Jesus Ressuscitou Nós Os adoramos Senhor Jesus E vos Bendizemos Porque pela Vossa Santa Cruz Remistes o mundo Não pode mais haver morte Onde o viver Se tornou missão Na ressurreição Jesus vence a morte Faz renascer a esperança No coração humano O túmulo Não é o fim Ele está vazio Porque aquele que morreu Ressuscitou E em Cristo Ressuscitado Somos mais que vencedores Nossa esperança É cheia de vida Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós Vitória Tu reinarás Vitória Tu reinarás Vitória Vitória Tu reinarás Ó Cristo Tu nos salvarás Como foi bom estar unidos ao Senhor E é por isso que nós queremos concluir este momento Com uma oração Consagrando nossa vida Na vida de Deus Por isso nós rezamos Senhor Jesus Assim Refizemos Os vossos passos Para alimentar O nosso amor Por vós A nossa fé Se fortalece Cada vez Que revivemos Todo o caminho De sofrimento Que vós Experimentastes Por amor De nós Muito obrigado Por ter Nos ensinado A levantar Mesmo Nas quedas Mais violentas De nossa vida Queremos pedir também As bênçãos E proteção De Maria Que se fez presente Aos pés da cruz E por isso também Testemunha A luz Da vida nova Que vem Pela doação Total Da vida Unicamente Por amor Concluindo este momento De oração Nós suplicamos Do céu Copiosas Bênçãos Sobre você Sua família E cada um de nós Que Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meu irmão Minha irmã Você que rezou Conosco Muitas bênçãos Na sua vida E vencie bem Este momento bonito Que é a quaresma E continue Conferindo Toda a programação Completa Do Aparecida Ao Vivo Acompanhando aí Pelo canal Do Youtube Do Santuário Nacional Também tem a opção Do aplicativo Aparecida E nos siga Nas redes sociais Do A12.com Nós ficamos Por aqui Foi um prazer Estar com você É o Aparecida Ao Vivo Você 24 horas Em oração Da Casa da Mãe Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança E amor Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança E amor Eu confio Em nosso Senhor Com fé Com fé Esperança E amor Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança E amor O E amor Obrigado.